Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Project Zomboid, episódio número 12, começando diretamente do episódio passado, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito, já vai divulgando, vai mandando pra todo mundo que você conhece aí, e diretamente do vídeo passado aqui meus queridos, começar aqui, e, cara, tava lotado de zumbi aqui né meu jovem, então vamos dar uma passada aqui, vamos dar uma olhadinha como é que tá a situation aqui, que ela não está boa né, mas também, É, não, será que tem como piorar? Na verdade tem né, sempre tem como piorar, vamos ver como é que estamos aqui do lado, opa, ó, dois, acho que lurei dois ali, é, lurei não né, mas, estão vindo dois ali pelo menos, alright, vamos lá, quebrar o pó aqui, se vier mesmo, se vier um terceiro ali, acho que dá até pra, Ó, seria que eu ganhei dois 25 de XP ao mesmo tempo ali, rapidinho, é isso que eu não entendo as vezes né, mas tudo bem, tô ganhando XP né, tô reclamando o que, reclamando o que né, tomando a boqueta do zumbi, tá lá, chablau na ureta, não tem nada, ó, boneca aqui, ó, não tô fazendo nada, também né, o que que você esperava fazer com a bobeca, meu querido, quase upando aqui o negócio né, Carpenter tá meio tristão ali, dá pra melhorar, Ixi, ó, esse, isso, isso é um probleminha, porque a gente não sabe aonde eles estão hein, ó, tô vendo um ali, tem um ali hein, opa, correu com uma galera ali, que vai começar a ver um pessoal ali hein, deixa eu levantar aqui, que acho que fica um pouco mais, acho não né, fica mais fácil de, Cacetear os zumbis aqui, tomou, já deitou no com uma só, aí boa, nada ali, beleza, é engraçado que até agora eu não ganhei muito ponto de stealth né, de sneaking né, é esquisito, na verdade pelo menos não apareceu ali em cima né, talvez eu devo ter ganhado um pontinho ou outro aí, não sei, Tudo bem, opa, 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 vamos dar uma dadinha aqui né, lembrando que essas ficam, andar atrás das árvores, quebra o line of sight né, dos zumbis, O que faz com que eles te percam né, percam um pouco pelo menos aí no, durante o caminho né, tem três zumbis aqui, quanto mais rápido a gente bater, mais rápido a gente deita os zumbis, Morreu um, o rãozinho, tomou, morreu, vai morrer, morreu, boa, tomou, morreu, boa, três aqui deitadíssimos, Ahn, o que que é isso aqui, matches, e o último aqui eu vi que dropou earbuds, e que é assim, ah legal hein velho, começou a chover do nada mano, do nada cara, que complicado, bom, temos dois, Dois, pelo menos dois me viram ali que eu vi, eu vi que eles me viram, tomou, 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 ó, tamo quase um pano hein, ô, deu pra um 180 só, uau, Será que vai dar pra lopar nesse zumbi aqui, é nesse aí, ih não é, caramba, achei que ele ia dropar, dar mais um golpe, e o zumbi iria cair no chão né, aí a gente ia dar uma finalizadinha nele de leve, Bom, tô vendo que tem mais um ali, droga, escorregou mais um ali, tá, bom, um eu sei que está atrás de nós né, que é exatamente esse amigão aqui ó, Meu Deus, meu Deus, vamos lá, vou andando assim né, que ganha aquele nimbo, eu não sei o que que é, opa, ó, tá aqui embaixo hein, é um outro zumbi esse aí hein, aí olha só, vamos, legal, assim que upamos o negócio né, eu quebrei o negócio, Assim que upamos o skill, eu quebrei o, cacete, olha, isso aqui tá, ah tá bom, deixa, eu li outra, eu tinha visto outra coisa, unfave, e bota no corpo morto né, Lembrando que o corpo morto vai começar a se desfazer, fica essas mosquinhas aqui, corpo morto, ele começa a se desfazer né, opa, dropou, Cara, quase, esse daí sim eu quase levei uma mordidinha, esse aí eu quase levei uma mordidinha mesmo, uh, caraca, até fiquei sem, sem fôlego aqui, meu Deus, Não tem ninguém aqui né, pelo menos, pelo menos parece que não, uh, olha só a comidinha, é verdade, eu não cheguei nem a lutear aqui né, eu só, eu só vim aqui, Ah, tem um troninho ali, beleza, aleatório né, um trono ali, posso, arvejo bag, deixa eu ver, tá, beleza, eu vou, deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui, porque aí, se eu, dependendo do seu andar muito, posso chamar a atenção dos outros, ali é pior né, Ó, tipo, por exemplo, tem mais um ali, ah, olha só, deu o zoom out total aqui ó, pra galera ali em cima, Eu achei que ia dar na areia da outra ali, mas tá velho, tá valendo né, tá arrancando vida aqui, aí, boa, começar a chover forte agora velho, do nada, Começar uma chuva tenebrosa do nada aqui, lembrando né, que no meio da chuva seu boneco pode ficar gripado né, e na verdade é um, é o típico clima aqui, pra você não ficar andando né, Tem uns latão de lixo ali, vamos puxar alguns deles pra cá, ó, tem mais alguns lá em cima, tá vendo, ó, tem pelo menos mais uns dois ali em cima, Pelo menos mais uns dois ali em cima, nossa, Boa, ó, boneco tá cansado, Uh, skip, no meu jovem, Eu não sei como que eu escapei, Eu não sei como que eu escapei daquilo ali, Eu juro pra vocês que eu não sei como que eu escapei dali, Eu só fui ver o zumbi, Ele tava em cima cara, Eu tava mexendo nos menus, E aí que eu vi, Ok, deixa eu ver, Cara, isso aqui é uma clássica situação, Não tão clássica assim, pelo menos pra mim né, pra vocês devem ser, Mas isso aqui é uma clássica situação, Que a gente tem que se meter, enfiar dentro da casa aqui ó, Tá um restzinho aqui né, Ó, olha como o boneco tá cansado cara, Olha como o boneco tá cansado, olha, Ali a gente tá cansado né, Agora ele literalmente ficou, Troste né, Ele tá realmente, Agora sim eu posso dizer que ele tá cansado, Efetivamente né, Ali ele tava sem respiração né, Tipo sem fôlego, Aqui ele tá literalmente cansado, Olha, tem um zumbi ali né, Nossa, eu dou um zoom out aqui, Fica com FPS ruim, É, deu pra perceber que tem uma galera ali né, Tem pelo menos uns oito zumbis ali, Nossa, quando eu dou um zoom total, Ah, não, sério, olha o FPS ó, Cai pra 30, tá vendo, 30, 40, Se eu dou um zoom aqui, Não tão zoom, Ele desce, Ele sobe na verdade né, Pra ser cintinho ali né, Padrãozinho, Bom, beleza, Bom, Bom, vamos fazer o seguinte aqui, Primeiramente, Deixa eu, No meu carro aqui, Eu devo ter algumas armas de melee aqui né, Aqui, tipo, Tipo isso aqui ó, Não é pra pegar duas né, Pegou uma né, Tá, Tá bom, Eu não sei pra que que eu, Ah, eu peguei o Ruri pra, Pra não tiver o frio né, Beleza, Faz sentido, Bom, Que é o seguinte, Tô quase sem gasolina, Ainda tem um carro, Eu esqueci, Aonde é que está cara, Tá por aqui, Pô, pior que eu não lembro agora, Eu não lembro se tá aqui, Aqui em cima, Mais ou menos, Sei lá, Eu sei que tem um carro, É, E tem gasolina cara, Um pouquinho de gasolina, Mas tem, Droga, Sua, A cabbage, Pressing, Loot, E, Opa, Opa, Esse aqui tá bom, Thirst, 50, Grip, Grip né, Que eu vi ali, Nem vindo ali, Poxa, Pior que tá, Muita chuva, Ah, Será que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, Eu posso vir aqui, E coletar os itens, Dessas casas aqui, Que eu sei que tem, Aí, Eu sei que eles estão, É, Sobrando né, Sobrando não né, Tipo, Eu preciso pegar na verdade, Quick book, Bem, Beleza, Maravilha, Bom, Vou pegar aqui, Terminar aqui, De pegar esses negócios, Galera, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou, Deixar, Não, O vídeo por aqui, Calma, Vou fazer um corte aqui, Eu vou voltar quando a gente conseguir, E prosseguir aqui né, Porque, É, Não adianta tá, Se você quiser, Isso é 3200, Calores caras, Se você quiser, Prosseguir com o jogo, Desse jeito aqui, Não rola tá galera, Você vai levar, Muita cacetada, Vai levar muita porrada, E eu não tô aqui, Pra ficar levando, Cacetada do zumbi né, E nem pra virar comida do zumbi, Muito bem, Então, Ah, Rolling, Ah, Legal, Beleza, Pelo menos tem mais armas, Melee né, O bom disso é que, Que não falta aqui, Sangue armas mini né, Beleza, Bom, Já volto então galera, Quando tiver tudo bonitinho, Pelo menos eu achar que, Dá pra sair né, Passou um bom tempo inclusive, Olha só, Apertar o J, Aqui né, Abre o menu, A gente tá, No dia 19 aí, A gente tá com energia ainda, Mal é mal, E aí, Eu não sei até quando que vai durar, Beleza, Mas enfim, É, Vamos lá, Eu li livro de mecânica, Eu li livro de tailoring, Eu li, Livro de não sei mais o que, Acho que foi, Ah, Várias receitas, Livro de receitas né, Eu li lá, Eu li em casa também ali né, Tudo mais, Tanto que o meu boneco até ficou bored aqui, Tá vendo, Então, Beleza, Ah, Guardei obviamente né, Todo o loot que eu tinha pego, É, Então tá beleza, Deixa eu ver, Aqui que eu, Faz um tempinho que eu não mexo com isso aqui, É, Inclusive a gente vai ganhar XP, Que nem eu falei pra vocês, Tinha um carro que tava com, 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 Gasolina, Isso, Tinha um carro que tava com gasolina, Peguei a gasolina dele, E, Eu não lembro se eu peguei, Toda, É, Acho que eu peguei, Toda, É, Enfim, Peguei a gasolina dele, E já coloquei no meu carro, Tá, O problema do meu carro, É que ele tem, É, É, Gasolina, Tal, Não vou colocar muito, Deixa eu resumir, Não vou colocar muito, Porque pode ser que a gente, Que ela, Opa, Olha só, Nível de mecânico hein, Porque pode ser que, Ela, Como é que eu posso dizer, Tem, Tem o leaking, Né, Que ela fique vazando, Essa, Acho que, Essa é a palavra, Então não é legal pra nós, Né, A gente ter isso daí, Tá, É, Bom, Pelo menos upamos o primeiro level de mechanics aqui, Né, Isso é muito bom, Né, Meu querido, Outra coisa, Eu tava andando, Eu tô andando na verdade com essa barra, Barra não, Né, Esse pé de cabra aqui, Nas minhas costas, O que eu tô achando é que eu vou fazer assim, A gente vai largar ele ali, Aí esse aqui, Eu equipo, Esse eu ponho na back, Ô, Ô, Aí, Aqui eu ponho na back, É, Nas costas, Né, Eu digo, E aí, Olha só, Já guardei todos os itens, As caixas eu tô remanejando um pouco aqui, Essas caixas de papelão não são muito boas, Tá, Não são, Como é que eu posso dizer, Elas são boas, Mas nem tão boas assim, Sabe, Pegar duas, Dá pra colocar duas, Opa, Não é aqui que eu queria, Eu queria colocar aqui, Não dá pra colocar aqui, É, Nenhuma, Tipo, Não dá pra colocar, Nem uminha no chão, Nem uminha, Tá zoado também, Vou limpir na letra, Tá zoadão, Hein, Bom, Vou colocar essa panela aqui, Então, Fazer o que, Beleza, Bom, Coloquei mais algumas caixas, Pra ali, Pra lá e pra cá, Enfim, Blá, 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 Tá crescendo mato, Em cima do mato, Beleza, Bom, O que eu quero fazer aqui, É o seguinte, Eu quero ver, Agora que a gente upou o level de mecânico, Antes a gente começar a rondar aqui de novo, Deixa eu pausar aqui, Que a gente não perdeu tempo, Ah, Apesar que eu, Mexer aqui, Uh, Olha só, Driver's seat, Chance of success, Recommended mechanics, Ah, Olha só, A gente pode mexer com aquilo ali, Hum, Glovebox, Aqui eu já mexi, Né, Gas tank, A gente precisa de, Vixe, Mecânico 5, Bateria a gente já mexeu, Engine, Né, Mecânico 5, Heater, Aquecedor, Né, Nem dá pra mexer com isso aqui, Pelo jeito não dá, Drunk lead, Beleza, Hood, Opa, Como é que é? Ixi, Isso aqui nem dá, Windshield, Né, Os vidros, Né, 50, 50, Não tô afim, 50, 50, Não tô afim, Ali também não dá, Não dá, Teoricamente o que dá pra gente mexer de novo aqui, De novo eu digo, Né, Dê coisas, Dê coisas novas, Né, É, O banco e as rodas, Pelo jeito, Né, É, É o banco e as rodas, Entretanto a gente não tem o jack, Mas eu tenho o lung hammer, Lung hammer, Aliás, Não, Brakes não dá, Suspension também não dá, É, O que liberou pra nós agora é basicamente o banco ali, O assento ali, Whatever, Né, E infelizmente a gente não tem o que fazer, Veja bem, Olha só a gasolina como é que foi, Olha lá, Viu? Isso daí é uns 3 de gasolina mais ou menos, Que eu peguei, Acho que eu peguei 5 de gasolina, Alguma coisa assim, Mas beleza, É, Beleza, Vamos lá, Acho que eu vou pra essas partes dessas casas aqui, Então vamos então nessas casas aí, Proposto, Eu pulei um muro lá, Levei um caceta no chão, E o boneco ficou zoadão, Enfim, Já tratei, Já cuidei, Já tá tudo certo, Todo zumbi que eu ver, Eu vou deitar, Cara, Porque, Hoje você deixa escapar, Pra amanhã você virar, Comida de zumbi, Então, Vou sentar, Carambola na ozeira dele aqui, Vitei, Vitei, Vira mais um ali, Jacket, Cript clothing, Beleza, Silver bangle, Vitei na orelha, Deitou, Beleza, Foundation, Makeup, Beleza, Ó, O problema desse carro aqui, Às vezes ele dá uma, Ele dá uma chorada, Né, Mas tá bom, Choro, Matando pra frente, Tá bom, Beleza, É aqui, É nesse lugar aqui, Que a gente tem que ficar, O que eu vou fazer, Tá, Pra evitar gastar a gasolina, Opa, Tem um carro ali, Boa, Pode ser que tem a gasolina nele, Também, Não sei, De novo, Tá, É, Pra você deixar a, A chave no contato automático, Você, Precisa, É, Ir nas opções, E lá tem um menuzinho, Assim, Deixar a chave no contato, Toda vez que você sai do carro, Aí evita, Tem que ficar, Tira, Põe, Põe, Tira, Tira, Evita, Né, Tô ouvindo zumbi, Eu tô, Eu tô, Eu tô falando lentamente, Porque eu tô, Ouvindo alguma coisa, Meu Deus, Assustei, Véio, Assustei na vida real, Assustei, Assustei na vida real, E eu acabei também esquecendo de falar uma coisa, Eu não sei, Bom, Vocês devem ter visto, Se você, Foi um belo observador, Lá em casa, Além de, É, Além de, Organizar, Né, Os itens, Blá, 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 Eu, É, Eu fiz uma, Uma coisinha nova, Lá, Fiz um negocinho, Que se chama, Composter, Né, Negocinho pra fazer, Composto, Ó, O que que isso significa? Significa, Que, Toda comidinha, Podrinha, Que a gente tiver, E sim, Eu peguei a faca, Toda comida podre, Que a gente tiver, Eu posso colocar, Ela dentro do, Daquele negócio podre, Entendeu? Aí eu reutilizo, Provavelmente vai dar pra fazer, Compost, Né, No, No, No jogo aqui, Quer dizer, Não sei, Eu estou assumindo que sim, Senão não tem um negócio que se chama, Composter, E a proposta, Você vem aqui, Carpentry, É, Furniture, Aqui, Composter, Que é basicamente, Aquele NPK, Fertilizer lá, Lembra? Que a gente pegou alguns, Inclusive, Eu acho que eu não voltei, Naquela warehouse lá, E deve ter mais alguns escondidos lá, Mas tudo bem, Tudo bem só que não, Depois deu uma passada lá, Capaz que eu nem lembre, Ah, Tá vendo, Esse monte de livrinho aqui, É o que eu tinha já em casa, E eu li tudo em casa lá, Por isso que meu boneco, Tava zoadão, De cansado, Né, Zoadão de cansado, Agora ele tá, Agora ele tá zoadão de tristão, Né, De estaço, Por quê? Porque eu comia umas comidinhas ali, Que eu peguei uma carne, Que ela tava quase estragando, Meu Deus do céu, Eu peguei uma carne, Que ela tava quase estragando, Cozinhei ela, E, E, E eu, Comi, Né, Aí o boneco, Parece que ele não gosta muito não, Beleza, Tipo assim, Ele comeu, Ganhou o bônus de comida, Normal, Calorias, Né, Que é o mais importantezinho, De forma geral, É, Mas, Né, Foi só isso, Tá, Ou seja, Aquela chave que eu peguei, Não é desta casa, Deixa o window, Não tocou o alarme, O que é uma coisa boa, Que a gente já viu no episódio passado, Se não me engano, Né, Que não é uma coisa muito boa, Foram um torno com o alarme, Só e sol, Nunca vi essa, Só e sol, Se, A panelinha vem comigo, Claim board, Isso aqui é bom, Levar porque não, Baking tray ali, Bastante comidinha aqui, Também, Lembrando, Que como eu já falei, Tudo isso aqui vai estragar, Então, Melhor levar logo, E pelo menos, Dá pra cozinhar, Fazer alguma coisa, Antes de ir, Claro, Estragar, Né, Belezura ali, Opa, Word search, Stress, Reduction, Muito bom, Opa, Olha só, Eu precisava disso aqui, O first shade, É, Volume 1, Que eu não tenho, Inclusive, Que não eu falei, Deveu uns caceta lá, Quando eu tava pulando o muro, E meu boneco, Ele ficou, Ele ficou meio zoado, Tipo, Usei o disinfected rag, Né, Então tá tranquilo, Não, Não ocasionou nada, Né, Demais no boneco, Mas, É, De qualquer forma, Né, Deu pra, Levar um caceta no chão, Basicamente, Né, Se você acha que, Na real, Se você acha que isso é uma coisa boa, O que eu, Eu acho que é péssimo, Né, Mas tudo bem, Pelo menos treina, Né, A gente não tem uma forma, Efetiva de treinar, É, Já na first shade, Né, Então pelo menos, É, Pelo menos isso, Já vale, Né, O que mais é que eu vou dizer, Pelo menos isso é uma coisa que vale, Deixa eu ver como é, Dar um zoom out aqui, Não tem nada aqui por perto, Beleza, Bom, Bateriazinha aqui, Vamos fazer o padrão, Né, Recar, Recar o que? Arrancar a bateriazinha, Olha, O carro tá bom, Hein, O estado do carro tá muito bom, Só que tá zero de gasolina, Né, Ó, Remaining 85%, É, Na verdade, Ah, 85% da bateria, A overall condition 33, Beleza, Can be repaired once installed, Ah, Eu posso, O que você tá pedindo ali? Recipe, Ah, Base mechanics, Tá vendo? Eu não tenho base mechanics, Senão eu já podia ter, Ou seja, Eu tenho level, Né, Eu tenho nível pra pegar, Pra, Pra mexer com isso, Só que eu não tenho o livrinho, Né, Pra poder desmontar o banco, Entendi, Entendi, Beleza, Né, Vou fazer o que? Beleza, Vamos lá, Tô fazendo aqui os, Test, Test queues, Deskinzinho, Queues, Que, Que beleza, Talô, Tá pimbas, Engine, Tá zoadíssima, Inclusive, Engine Condition 010, Ah, Repair seria bom, Né, Aliás, A porta tá aberta, Não dá, Né, Não é, Tem gasolina, Não tem gasolina, É, Não tem gasolina ali também, Né, Pera aí, Que eu, Toda vez que você mexe com aquilo, Né, Ele, 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 Ele coisa o negócio ali, Pera aí, É, Vou deixar assim mesmo, Vai, Vamos lá, Olha só, De primeiros, Andando aqui, Que, Não, O que eu fiz, Pô, Apertei o botão errando, E, Era de lá pra cá, Não de cá pra lá, Puxão, Salspan, Boa, De novo, Né, São panelinhas, Forreca ali, Mas dá pra usar pra dar umas cacetadas nos zumbis, Né, Ou, Yogurt, Vou tomar aqui, Por que não, De novo, Né, Isso aí estraga rapidíssimo, Então, Melhor tomar, Sausage, Beleza, O que que temos aqui, Blá, 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 Nada de bom, Nossa, Tem bastante coisa ali, O que que é isso aqui no chão, Uma caixa, Uma caixa, E sim, Eu tô falando disso aqui, Uma caixinha, Eu acho, Cara, Farming volume 1, Hum, Eu vou levar, Porque eu não sei se eu tenho em casa, Paper clip, Ah, Tô mexendo agora, É uma caixa, Mas parece que eu ir pelo ícone ali, Parece que, Muito interessante, Chips, Beleza, Bottle, Ah, Tá no chão já, Isso aqui, Tô pegando do chão, E jogando no chão, Beleza, Tem beer can, Blá, Plastic cup, Eu nem sei pra que que serve o plastic cup ali, Mas tudo bem, Eu acho que, Na verdade, Nem todo item desse jogo, Deve ter alguma utilidade, Né, E lá, Maravilha, Deve, Aqui em banheiro, Ninguém, Pra assustar aqui, Beleza, Pankiller, Vamos levar, Né, Uns pankillers, Aqui, De boa, E tranquilo, Bom, Mais uma casa aqui, Zeradinha, Né, Agora a gente só abriu ali a porta, Tá tranquilo, O boneco tá a little sad ainda, Né, Porque eu não fiz nada pra melhorar, Opa, Olha só a rinquinha do zumbi, Opa, Chegou aqui, Ó, Dançar, Zumbi, Nossa, Nem inventou, Temos um credit card aqui, Mas, Guardar aqui o lootzinho no carro, Vamos lá, Vamos guardar tudo logo de uma vez, Né, Lembrando, O mais pesado de tudo ali, São as comidas, Cara, A latinha de comida, Eu acho que isso na verdade é só pra você, Só pra, Você não fazer um estoque infinito de comida, Né, Porque essas latinhas, Cara, Uma latinha, Latinha, Pesa mais que uma panela, Cara, Tipo, Tem sentido, Eu vou levar as coisas rotten, Porque vocês já sabem, Ó, Olha isso, Olha o tanto de latinha ali, Né, De comida em lata, Enlatada, Né, Ó, Um cooking pot, Quilo, Rolling pin é um quilo e meio, Não faz o menor sentido, Quer dizer, Até faz, Um pedaço de pau, Um pedaço de madeira, Na verdade, Até faz mais sentido, Mas não faz tanto sentido assim, Que uma latinha, Né, Cara, Uma latinha, Você não apelou com um pedaço de pau, Isso que não faz muito sentido, O item em si, Você até faz, Né, Mas a comparação deles, Que é meio, De procedência duvidosa, Aqui, Magazine, Ok, Aí sai esse negócio da frente, Aqui não fica me atraindo, Kitchen knife, Tomato, Opa, Rotten, Pepper, Eh, Rotten, Mais um negócio rotten, Não sei se eu, Leva essas kitchen knives, Aí, Acho que não, Né, Nem precisa, CD, Acho que dá pra colocar no, No carro isso aí, Né, Não sei, Eu sinceramente, Não tenho a menor ideia, Calma, Só não morrer do, Nossa, Eu podia jurar que eram duas privadas, Que foi, Ué, Que negócio é esse, Privada dupla, Nada de bom, O bom, É que os zumbis, Não, É pra, É pra você sentar o, Aê, Isso, Pra você sentar a panelada, Vé, Não meteu uma bicudinha ali, Do nada, Beleza, Eu já fui na de cima, Eu acho, Já, Já fui, A portinha aberta ali, Já fui, Então, Tum, 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 Boa, Bom, Também tinha uma horda, Né, Horda, Eu não sei se era uma horda, Ou, Enfim, Mas tinha uma quantidade, De X de zumbis ali, Né, Não, Nada ali, Alright, Pelo menos a porta, Tá aberta aqui, Metalworking, Eu não sei, Metalworking é bom, Galera, Metalworking, Se não me engano, É a mesma coisa que o Carpentry, Só que com itens, Uh, Olha só, É, Só que com itens, É, De metal, Né, Ao invés de você fazer um, Sei lá, Uma caixa de madeira, Você faz uma caixa de metal, Por exemplo, Tá, Eu sei que não é isso, Mas beleza, Cadê o meu, Tá equipado isso aqui, Sei lá, Bom, Continuando aqui, Dei um zumbi, Né, Ope, Né, Nossa, Só tanto de comida ali, Mais kitchen knife, Bread knife até, Essa comida que sobra aqui, Dessas latinhas aqui, Acho que, Na verdade, Elas são o passo número, Dois, Né, Depois que acaba a eletricidade, Você não tem, Tipo, Muito o que comer, Aí você acaba comendo Essas latinhas aí, Enquanto você, Opa, Pelo menos o skill de trapping, Né, Porque, A gente vai precisar, Mexer com trapping, Futuramente, Não, Então, Não sei dizer, Se é um futuro tão distante, Mas eu sei que é um futuro, Só não sei dizer, Se é distante, Ou não tão distante, Né, Também, Sei lá, Nossa, Levou uma na cabeça de trás, Pra frente ali, Tomou, Caraca, Bluntzinha aqui, Tá como, Rapaz, Blunt level 4, Aqui tá sentando, O boneco no zumbi, Ups, Vai, 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 Abre aí, Vai, Abre aí, Jovem, Aí, Meu querido, Muito bom, A gente já faz a, Saídinha ali, Né, A saída que pode se tornar uma entrada, Pra um zumbi, Né, Ou seja, Melhor, Uma fechada nesse negócio aí também, Ham, Buscou, Beleza, Ah, É legal quando você, É, Opa, Ah, Eu tô cheio, Entendi, Quando você traz o item pro inventário sozinho, Assim, Ele, Você consegue abrir os outros inventários, Né, Sem ter que ficar trocando o item pra lá e pra cá, Não sabia, Provavelmente eu vou esquecer disso, Mas, Beleza, Oh, Tem um carro bom ali, Parece, Pelo menos, Você viu ali em cima? Tem um carro bom, Hein? Fresh frozen, Beleza, Rolling pin, Pra lá, E, Nossa senhora, Beleza, Walk to, E qual que era a casa que eu tava mesmo? Não era, Essa daí, Era essa aqui, Né, É, Era essa daí, Porque aquela vai estar com a porta aberta, Então é essa aqui, A única concentração que eu começo da esquerda, Aqui, Beleza, Unread, Metal walls, Tá vendo, Metal walls, Inclusive, Eu já vou pegar essa parada aqui, Já vou ler agora, Não demora tanto não, Tá, Esses livrinhos aqui são bem tranquilos, Vou botar aqui pra largar no chão de novo, Beleza, Gênio, Ah, Tem mais nada ali de comida, Né, Wine bottle, Isso aí é bom, Beleza, Tem uma barret ali, Né, Beleza, Ok, Mais uma casa, Aceleradinha, Vamos, Netei aqui o xizinho, Uma casa mais, Ó, Esse carro aqui, É, Ele não tá muito bom, Na verdade, Ele tá batidinho aqui do lado, Tá vendo, Mas eu acho que isso não impacta muito não, O que eu preciso mesmo é, Fechar um negocinho de mecânica, Cara, Aí, Primeira, Ó, Não, Não fecha não, Zumbi tá na porta, É, Ou é nessa aqui, Uau, Boa, Deitou, Juicer, Dezbox, Dezbox, Opa, Né, Pelo menos aquele ali, Não dropou absolutamente nada, Só dropou a chave, Né, Talvez o jogo poderia falar, Que essa casa aqui, Se eu quebrasse a janela, Trigueiraria, É o alarme, O alarme, É como dropou a chave, Eu não sei se é um fator ou não, Mas, Acho que como dropou a chave, Ele já não, Toca mais o alarme, Até porque eu já tô dentro também, Não tem mais sentido, Apesar que eu, Não sei, Talvez eu possa quebrar aqui a, Electrician, Peraí, Eu tenho electrician? Electric, Eu tenho, Inclusive, A gente tá, Ah, Tá vendo, Olha já, Tá, A LV1 já tá tudo lido também, Belezitas, Postwords mag, Electronics, Vou deixar aí, Earbuds dismantle, Paperclip, Droga, Isso aqui é pra pegar, Oh, Serial, TV mag, Nem tinha visto, Deixa eu dropar isso aqui no chão, E o bom, E ao mesmo tempo estranho, É que, O, O, Como é que eu posso dizer? O meu lápis, Eu usar, Já usei bastante o lápis, E até agora ele não acabou, Né? Que é meio esquisitinho, Né? Mas tudo bem, Vou reclamar não, Carrito aqui, Meu querido, Vamos ver aqui, Como é que estamos, Overalls 55, Beleza, Gasolina tá, Forreco, Vamos desmontar aqui, Né? Ganhar aquela XPzinha, Barutinha, Radial tá bom aqui, Radialzinho tá, Tá interessante, Tá, Tá bom, Aqui tá tranquilo, Vamos remover os dois, 72 em cima, 35 embaixo, Desuninstall, Install os dois, Já dá o Task Queue ali, Padrão que vocês já conhecem, Né? E estamos aprendendo, Né? Oitentinha em cima, 88 embaixo, Boa, Success, Ah, Eu tenho que olhar a parte de trás do carro, Né? Oh, Lung Range, Equipar aqui nas costilhas, Troca, Porta fechada, Trancada no caso, Vamos lá jovem, Aê, Ó, Damn, Ai meu Deus do céu, Não, 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 Já foi, Um da Hank inteira ali, Que provavelmente vai estar ali, Já foi, Um, Dois, Earbuds, Um, Fica de olho aqui, Porque vai vir um zumbi de tudo quanto é lado, Né? Eles vêm, Tá esse carro aqui, Né? Eles vêm de todos os lados, Né? Levando em consideração, O carro já vem de todos os lados, Ali, Né? Onde está o som, Vamos lá né, Já guardei tudo ali, Seguindo né, Meus queridos, Ver se a gente chega na casinha, O boneco já está, Tristão ali né, Basicamente, Ali, Filhinho, Adorou sad, Tá tristão, Mas vamos que vamos, Eita, Nois, Mas tem uma galera de zumbi ali, Meu querido, Ver se eu consigo, Reto aqui, Como é, Beleza cara, Essa rampinha aqui, Aê meu querido, Rampinha não né, Essa gradezinha, Essa, Whatever, Essa cerquinha aqui, Caramba, Aê, É uma beleza, É meu querido, É uma beleza, Deixa eu pegar esses itens de, Leather né, Que inclusive eu vou, O que é que eu guardei, O óculos ó, Faz ideia, Beleza, Beta blockers, Vamos puxar pra cá, Preciso depois pegar uma, Como é que chama, Uma tesoura né, Eu quero depois transformar isso aqui, Em ladder, Vi zumbis ali hein, Cara, Tem uma galera aqui hein, Ninguém aqui me viu, Sério? Aê meu querido, Que beleza, Todo mundo dropando, Dropando, Aê meu jovem, Caraca, Que delícia hein, Meu Deus, Que delícia, Mas que delícia, Ahn, Formou um shirt, Mais uns negocinhos ali, Beleza, Não, Não meu jovem, Tem tudo dura pra sempre né, Não entendi o que que golou ali, Mas beleza, Carrebo, Agora já zerei os caras ali, Deixa eu ver o que mais nós temos, Jacket, Eu não sei se isso aí, Dropa, Leather, Eu sei que leather, Dropa você matando, Bichos, Animais né, Que dropa couro basicamente, Que leather é couro né, Basicamente, Já fomos naquela casinha, Eita, Tem mais alguns aqui ainda hein, Ó, E tem mais alguns ali pra trás também hein, Ah, Tem alguns pulando uma cerca aqui, Eu nem tinha visto, Vamos lá, Meus zumbis, Meus queridos, E, Haha, Meu querido, Cara, Uma beleza isso aqui né, Poxa, Se eu consigo clicar, Nesses zumbis, Não dá, Pomba, Aí complica, Eu já vi tudo isso aqui né, É, Tá vindo mais alguns ali embaixo, Tá vindo mais dois inclusive, Deixa eu pegar uma distância aqui, Porque tem muitos zumbis, Em cima do outro morto ali né, Tá uma tristeza ali né, Uns 500 zumbis mortos ali, Pegar a Samu na panelada, Aí, Rapaz, Não é nada ali, Locket, Que que é isso aqui, Isso é tipo uma, Necklace né, Alguma coisa assim, Sei lá, Ah, Tomara Jabiraca, Cara, Mas olha a quantidade de zumbi, Que eu deitei aqui hein, Rapaz, Certeza que tem mais zumbis aqui né, Não precisa nem falar nada, Eita, Tem mais uma, Tem um bocado ali, De zumbis hein, Vem pra cá jovem, Pula, Isso, Agora eu pulo de volta, Boa, Droga, Errei feio, Caraca, Caraca, Mas tá muito bom velho, Meu skill, Diamond Pattern, Sweet, Sei lá o que, Tá muito bom, Opa, Leather Jacket, Padrãozinho né, Vamos pegar e vamos levar, O legal é que saiu também, Do corpo do zumbi né, O negocinho do chão, Black Speedo, Black Digital Watch, Não sei porque que tá aparecendo dois ali né, Eu vou desmontar um né, Não sei porque que tá aparecendo dois, Bom, Aparentemente, O som desses zumbis né, Os zumbis especificamente, Devem tá dentro dessa casa aí, Esse mato de trás, Supostamente ele demora um pouquinho, Vai demorar né, Um pouquinho mais pra levantar, Já dejetou ali, Boa, Tem um carro aqui, Deve ter cara, Pelo menos uns dois zumbis aqui dentro, É, Tem um ali, Opa, Lele, Tá, Eu tô num lugar não muito bom aqui, Meu querido, Out, Aí, Beleza, Tranquilo, Tá tranquilo, Aí, Vamos cair fora, Tá tranquilo, Tá tranquilo, Tá tranquilo, Sterilized, Rag, Bateu de frente, Eu tô com defesa, Exatamente por isso, Uh, Exatamente por isso, Que, Eu tenho, O, As camisas aqui né, Que inclusive agora, Deve estar com os buracos, Mas beleza, Cadê o zumbi, O, O mancada, É que o zumbi, Pela mãe do zumbi, Ele foi por ali né, Ah, Olha só ele, Vê se eu consigo puxar aqui, Puxar né, Eu digo, Abrir aqui, Aê, Vê zumbi, Uau, Que susto hein, Tomou, Ah, Leather jacket, E sim, Até agora não tá a menor ideia, Que tá conseguindo sobreviver, Cara, Não, Não fecha, Aí, Mas beleza, Levando uma mordidinha, Outra aqui né, Opa, Globes, Olha só, Isso aqui é bom né, Por causa que dá defesa contra as mãos, É, Defesa contra as mãos não né, Defesa nas mãos, E, Deixa eu ver, Canopener, Beleza, Opa, Cheio de dog food, Os negócios aí, Beleza, Aquela agilizadinha, Ahn, Onion, Deixa eu comer esse negocinho aqui, Umas cebolitas, Cebolitos, Olha só, Vou ver mais um aqui, Por que não, Não, Eu vou comer essa, Ih, Essa aqui já tá, Ó, Ela dá boredom, E unhappiness né, Vou levar também, Porque depois ela vai estragar né, Depois a gente usa aí, Pra, Fazer mais coisas aí né, Beleza, Vou dar uma olhadinha aqui, Como é que estamos, Fio, Water bottle, Eliosum, Plug wrench, Ok, Esse carro aqui parece que está bom, Ele tem, Porta, Deixa eu ver se eu tenho a chave, No key for the car found, Que é ruim, Opa, Olha só o chavezinha dele aqui, Meu querido, Alcohol wipes, Dá pra eu aplicar inclusive, O alcohol wipes, No meu negócio, Acho que não né, Acho que não, É, Eu acho que não, Beleza, Bom, Deixa eu, Fazer um negócio aqui, Como é que está o carro, Tá bonzinho na verdade até né, Tirando, Ah, O motor tá bom, Tirando a bateria, Maining 100%, Beleza, Tá tranquilinho até cara, Tá tranquilinho, Rádiozinho aqui, Podrão, Pau, Coloca, Constal, 35 embaixo, E 72 em cima, Inclusive essas 72 também estão muito boas né, Utilization aqui, 80 em cima, 28 embaixo, Boa, Bando um pouquinho de mechanics também né, Eu já olhei já né, Já, Beleza, Ah, Eu nem vi se tinha gasolina né, Porque eu tenho a chave do carro né, Achei, Inclusive a chave do carro, E nem vi, Bom, Verdade, Eu fiz de tudo, Menos olhar gasolina do carro né, Mas acho que deve estar vazio, Quase certeza que deve estar vazio, Mas tudo bem, Bom, Já fui ali, Já fui nessa casa, Deixa eu marcar o x no mapa, Aquele x no mapa, Belezura, Nessa casa aqui de cima, Temos zumbis aqui, Eu tenho que aprender a jogar com o mapa um pouco mais aberto né, Eita, Eu, Dei uma cutucada no cara ali, Brian Pan, Tem que pegar uma paneladinha né, Meu querido, Mas, E, O problema é que esse lugar onde, Deitei o zumbi aqui não é muito bom, Digital watch, Beleza, Trancado droga, Vamos tentar entrar aqui, Beleza, World search mag, Beleza, Meu cara tá muito cansado velho, Primeiro eu vou voltar pra casa hein, Ó, Inclusive essa daí eu vou ler, Ready red, Eu não vou ler, Inclusive acho que eu vou, Voltar pra casa cara, Uh, Olha a gun case, Nice, Ui, Pelo jeito é pesadinho hein, Deve ter umas armas boas aqui dentro hein, Maravilha, Eita, Tem muita coisa aqui, Pera aí, Que tem bastante coisa, Maravilha, Aproveitar que eu vou dar uma corridinha aqui também, Pra ganhar um pouquinho de sprinting né, Que bom, Sempre bom, Dar uma mentadinha no sprinting, Vamo lá, Dar um agilization aqui no negócio, Padrãozinho aí né, Ah, O carro vai tá lotadaço, Não vai dar pra colocar muita coisa não, Aí, Beleza, É, Tranquilo, Já, 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 Já deu uma adiantada né, Já deu uma adiantadinha, Essa casinha aqui, E aí, Eu acho que essas outras duas casas, A gente, Lutei aí né, Basicamente no próximo episódio né, Também tenho que voltar pra casa, Guardar uma parte de coisa, Menos este can opener, Tumblr, Dishwasher, Blá blá blá, Muffin tray, Flying, Flying, Que? Frying pan, Vai, Rolling pin também, Tomato, Onion, Esse negocinho aqui, Por que não, Margarina, Isso aqui dá muita caloria, Muito bom, Beer bottle, Show de bola, Já lutamos tudo ali né, Tem só essa partezinha aqui, Paperclip, O comic book, Grosswords, Mac, Tranquilo, Aqui eu já olhei, Então basicamente essa casinha aqui, Também tava zerada né, Galera, Vamos fazer o seguinte, Deixar esse vídeo por aqui então, Vídeo que vem, Vamos fazer então, O looting né, Dessas, Inclusive, Aí, Dessas duas casas aqui, E, Vamos ver se a gente consegue, Expandir um pouco mais, Pra esse lado aqui né, Mas aqui a gente também, Pode ir pra cima né, Então vamos fazer o seguinte, No próximo episódio, A gente vai lootear aqui, Vou lootear essas aqui, Que tiverem próximas, E a gente vai começar a dar uma subida ali, Beleza? É isso então, Espero que tenham gostado do vídeo, Não esqueça de deixar o likeão, Comentar, Compartilhar, Se inscrever no canal, Caso não for inscrito, É isso, Falou, Valeu, Até o próximo, E fui meus queridos, Tchau, E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti